Vem aí um dos maiores sorteios já realizados aqui no canal do Criatório Alcântara. O canal completou 11 anos de idade, faz 11 anos que foi criado esse canal. Somos acima de 300k, cada um de vocês faz parte. E para esse canal continuar crescendo, já desde o início, que foi iniciar um vídeo postado aí no canal, você já tem que deixar o seu joinha, você tem que pegar e deixar o sininho ativado para você receber notificação e fazer pelo menos um comentário no vídeo. Isso aí já ajuda demais o canal crescer ainda mais e a gente conseguir trazer conteúdo bacana para vocês. De um em um o canal vai subindo e sem dúvida vocês fazem parte se o canal existe hoje graças a vocês. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo, pessoal, mas assistem até o final para vocês não ficarem por fora de nenhum detalhe de como vai ser feito, realizado esse sorteio. Quais são os prêmios? Fiquem ligados para você não fazer nada de errado e não acontecer de você ser sorteado e não levar o prêmio aí para a sua casa. Então é muito simples, é muito básico. A galera que já está acostumado a participar já sabe como que vai ser, mas eu vou estar falando aqui como vai ser passo a passo. Esmorra já o like, já deixa aí o sininho ativado e aguarda para deixar o comentário assim que eu passar para vocês passo a passo como que faz para vocês participar. Então bora lá, galera, ver esse vídeo. Vou dar uma volta aqui com o coleiro. Estou fazendo um manejo aqui com o coleiro Barreirito. E esse coleiro, pessoal, ele ficou aqui já ao lado da fêmea no manejo olho mágico, vocês podem ver, está aqui cantando. Está até chorando, filhote. Está no manejo olho mágico. E eu vou dar uma voltinha com ele e vou explicar para vocês aí sobre o sorteio. Então bora, bora dar uma volta e falar um pouquinho aí sobre esse sorteio do canal do Criatório Alcântico. Vamos ver se já canta aqui já, vendo o Criatório, vendo todo mundo. Vamos ver. E aí, Barreirito, vai encarar? Vai cantar? Opa, pegou o brinco. Acho que agora vai. Vamos. Chamando. É que aí ele veja um monte de fêmea ali. Olha lá, mas o outro canta ele fica bravo. Olha lá o outro cantando, olha. Olha. Que da hora. Olha os cortinhos do outro que está ali, olha. Sabe quem é? É o Criatório Alcântara, que cantou agora. Quem cantou ali agora foi o Playboy. Agora foi o Playboy. Tem um monte, né? Tem um monte. A gente tudo viu no Criatório. É, não quis encarar ali não. Vamos abrir um pouquinho mais. Vamos abrir um pouquinho mais que ali a batata está assando para o lado dele. Aí, aqui fora já cantou. Está vendo? É, bichão. Mas eu vou deixar o seu a máquina. Pode ficar tranquilo. Olha. Olha como sai. Vai vendo, galera? Vai vendo? Vai vendo? Como que sai a criança? Vamos passear um pouquinho. Vamos dar uma volta. E vamos falar aí sobre o sorteio. Galera, fiquem ligados nesse vídeo. Assiste até o final para você não ficar por fora. Vai ser sorteado 11 prêmios. 11, pessoal. Dessa vez a gente conseguiu 11 prêmios para estar sorteando aqui no canal. E um pode ser seu. Um pode ser seu. O que manda é acreditar. O que manda é tentar. Se a 11 pessoa vai ganhar, um pode ser você. Sem dúvida. A chance é para todos. Então, já desejar como que faz para você participar. É muito simples. Vou pôr a gaiola aqui até eu fechar o portão ali. É muito simples. Basta você ser inscrito no canal. Tá? Então, vamos lá. O que você tem que fazer para poder participar? Deixa eu fechar o portão ali. Olha lá, pessoal. O coleirinho lá. Aqui toca. Aqui mais perto para vocês verem. Olha que chique. Chique Núrtil. Já cantou. Como que faz para vocês participar? Você vai deixar no comentário desse vídeo. Você vai deixar o comentário. Eu quero ganhar. Certo? O número do seu celular que tem a WhatsApp. E só. E o like. E você tem que ser inscrito no canal. Então, é muito simples. Olha só. Você vai deixar apenas um comentário. O número do seu celular que tem a WhatsApp. E ser inscrito no canal. Não esqueça de deixar também o sininho ativado. Para você receber a notificação dos vídeos futuros. Acho que eu vou pular de cá hoje. Vou. Vamos andar lá para o lado da casa dos meninos que tem coleiro. Eu ia puxar ali na. Ali na pracinha. Onde eu puxo os coleiros ali. Mas ali a molecada não tem coleiro. Os coleiros ficam tudo para a direita. Direita ou para baixo. Então, vamos colar para lá. Como diz o outro. Então, galera. Fica ligado. Tá? Nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final. E não esqueça de deixar o like já. E você que for participar. Você tem que deixar apenas um comentário nesse vídeo. Você não deixa dois. Porque se você deixar dois comentários. Você já é eliminado na hora que for fazer o sorteio. Vamos dizer assim. A gente está realizando o sorteio. Esse sorteio ele é realizado. É... Pelo um programa no YouTube. E esse programa. Ele mostra quantos comentários a pessoa deixou. Então, se você deixar dois comentários. Vai acontecer o que? O programa vai pegar. Que foi deixado dois comentários. Aí você não vai ser... É... Classificado. Você não vai ganhar o prêmio. Você tem que deixar apenas um comentário. E nesse comentário. Você vai escrever o que? Eu quero ganhar. Você vai deixar o número do seu celular. Que tem a WhatsApp. Você tem que ser inscrito no canal. E você tem que deixar o sininho ativado. Só. Só isso já basta. Só dessa forma. Você já está participando. Tá? Não precisa nada mais que isso. Tá bom? Então. Aquela pessoa que quer ter mais chance de ganhar. Como que você vai fazer para ter mais chance de ganhar. Você pode se inscrever com o canal do seu filho. Você pode se inscrever com o celular da sua filha. É... Da esposa. Se for esposa que estiver participando, né? Do marido. Do sogro. Da sogra. Dessa forma. Você fazer na inscrição. Seria o que? Sendo inscrito no canal. E deixando um comentário com outro perfil. Você vai ter mais chance de ganhar. Todo mundo na casa, né? Costuma, né? Quando tem uma família grande. Todo mundo tem. É... Uma inscrição no YouTube. Então é só ir lá no canal do Criatório Alcântara. Clicar lá no botão inscreva-se. Já deixa o sininho ativado. Para não perder a notificação do dia do sorteio. E deixa apenas um comentário. Eu quero ganhar o número do seu celular com DDD, né? Que tenha o WhatsApp. Para poder eu encontrar vocês depois. Já era. Já está participando. E não faça mais comentário algum nesse vídeo. Não faça mais nenhum, galera. Não faça comentário nenhum mais. Só deixa esse. Se você querer fazer outro comentário. Faça em outro vídeo. Mas esse. Você vai fazer o comentário só. Eu quero ganhar o número do seu celular com DDD. Mais nada. Beleza? Não esqueça. Fica ligado nisso. Porque se na hora que eu for sortear tiver lá dois comentários. Você já não ganhou. Entendeu? Sabe o que vai ser sorteado, pessoal? Vai ter um coleiro macho. Vai ter um coleiro fêmea. Vai ter um rádio de encarte da Tectron. Vai ter um kit de ninho do Lino Ninhos. Vai ter um kit de placa. Do Igor Placas. Vai ter alimento da Selecta. Um pacote de 5 kg de estrusada. Vai ter... Vai ter... É tanta coisa. Eu falava isso que é tanta coisa. Mas que a gente pode até deixar algum para trás. Vai ter um medicamento da seta. O seta banho. Para poder você colocar aí na água. Do seu coleiro. E ele embelezar as penas. E evitar aí ácaro. Piolho. Então é um sorteio. É um mega sorteio. É 11 prêmios. Pessoal. Jamais visto aí num canal. De aves. Vamos falar agora. Sobre o ganhador. Que estiver ganhando. O coleiro. Tanto o macho. Quanto a fêmea. É... Outro sorteio que eu fiz. Olha só quanta coleirinha aqui. Olha aqui quanta coleirinha. Dambique para vocês verem. Olha só. Quanta coleirinha aqui na horta. Olha só velho. Tá lotado. Olha que chique. Olha elas ali ó. Olha cara. Não sabia que tinha coleirinha aqui não. Tá lotado de coleirinha aqui na horta pessoal. Ó. Lotado. Lotado mesmo. Deixa eu pôr... Deixa eu pôr a gaiola aqui. Que não tem nenhuma araminha que faça para eu pendurar. Mas tá lotado. Lotado, lotado, lotado de coleirinha aqui ó. Olha que chique. Olha que chique as coleirinhas aqui ó. Olha lá. Tudo voando ó. Aqui ó. Acho que vai dar para vocês verem agora ó. Olha lá. Cheio de coleirinha pessoal aqui. Chique não é? Chique no último. Deixa eu parar aqui para poder o coleiro cantar vendo elas. Deixa eu ver. É que o sol tá de lá para cá né. Certo? É ficar lá do outro lado. Para poder aparecer melhor. Mas tá cheio de coleirinha aqui. Eu sabia que tinha coleirinha aqui não. Então pessoal ó. Para poder vocês tá ganhando e levando. É apenas um comentário. Não esqueça disso. Deixa eu ficar daqui ó. Se vem alguma por aqui a gente já vê. Ah. Deixa eu já complementar. Para não ficar um vídeo muito comprido. Quem for o ganhador do coleiro macho. Ou do coleiro fêmea. O ganhador que ganhar. Se caso ele não poder vir buscar. Qual vai ser a regrinha nessa temporada. Nesse sorteio né. Porque os outros eu fiz diferente. É. Eu enviava para a pessoa. E a pessoa arcava com o custo do envio. Só que tá dando errado. O pessoal não tá querendo né. Arcar com o custo né. Porque eu sei que não é barato né pessoal. Imagina ó. Você tirar um GTA. Você ir lá no aeroporto. Tem pedaço. Tem gasolina. Tem o preço do GTA. Tem a gaiola. Tem o custo do envio. Então isso aí. Bera. 400 a 500 reais. Para enviar uma ave para outro estado. Dependendo do estado que vai. Então fica muito caro. Então a pessoa prefere o que? O valor da doação. Para poder fazer a doação para a pessoa. E a pessoa adquirir uma ave lá. É. Na casa dele. Lá no bairro dele. Na cidade dele. Vamos dizer assim né. Aí. Eu estimulei o que? Qual vai ser o valor dessa doação? O coleiro macho. Quem for estar levando. Caso a pessoa não poder. Vim buscar. Eu vou fazer uma doação de 1.500 reais. Um PIX. Vai para a pessoa. 1.500 reais. Se caso a pessoa não arrumar. Uma ave. Nesse valor. Lá na cidade dele. Ele inteira. E adquire né. É uma ave lá. Em média. Nesse valor. Então vai ser um PIX. De 1.500 reais. No valor do coleiro macho. E no valor da coleira fêmea. Vai ser um PIX. De 1.000 reais. Então pessoal. Ganhou. Não dá para buscar. Não fique triste. Eu vou mandar o PIX aí. Para você. E você. Se caso. Os passarinhos. For mais caro. Que esse valor. Você inteira. E adquire um aí. Na sua cidade. É uma forma. Que eu estou achando aí. Que vai dar menos trabalho né. Porque acaba no fim. A pessoa não vem buscar mesmo. E aí. Ele arruma um. Mais fácil. Mais rápido. Lá na porta da sua casa. Tá bom. Então. Galera. Estou aqui passeando. Aqui com o coleiro. Barreirito. Barreirito. Eu estou deixando ele. Uma ferinha. Está casadinha ali. Com a fêmea né. Está chorando o filhote. Estou fazendo ele. O manejo. O olho mágico. E vamos ver. Se nós colocamos esse coleiro. Para cantar na roda. Então. Estamos aí preparando. Mexendo com ele. Esquentando o coleiro. Fogueando o coleiro. Para ele acostumar. Cantar. Aonde puxar. Chega aqui. Ele vê essas árvores grandes. Por isso que tem que passear com os passarinhos. Aí essas árvores bitelonas aqui. Eles ficam olhando para cima. Olha lá. Olhando para cima. Aí chega naqueles ginásios. Aqueles ginásios. Quando está tendo torneio. Aqueles ginásios altos. Que lá tem uma pombinha. Que lá tem uma andorinha voando. Sabe o que faz? É assim que igual ao largaticho. Ele fica lá no poleiro assim. Aí não vira nada. Não vira nada. Passarinho pessoal. Tem que andar com ele. Se você não andar com o seu passarinho. Lá no torneio. Ele vai virar uma largaticha. Não vai virar nada. Muitos vão perguntar aí. Tenho certeza. Devanir. Que dia vai ser o dia do sorteio? Pessoal. Por isso é bom você deixar o sininho ativado. Para você ser notificado pelo YouTube. O dia do sorteio. Esse sorteio vai ser feito ali no canal do Criatório Alcântara. Bem provável vai ter uma dupla ali. Alguém cantando. Vai ser uma festa. Porque é um sorteio pessoal. Que está envolvendo aí. Em média uns seis mil reais. Só de prêmios. Então não é barato. Vai ser uma coisa aí que vai ser top para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Então fica ligado. Tá nesse sorteio. Vamos acordar o homem aqui galera. Olha onde vem parar aqui. Josiel falou que arrumou uma contratação. Os cachorros barulhentos né. Vamos ver se o homem acorda. Dorme demais cara. Oito horas da manhã. Dormindo. Salão fechado ainda. Mas com esse colher cantando aqui. Ele acorda já. Olha. Mas vamos subir um pouquinho ali. Ver esses cachorros pararem de latir. Só para eu encerrar o vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então vamos lá. O dia do sorteio. Devanir. Qual que vai ser o dia desse sorteio? Pessoal. O dia do sorteio. Ele vai ser postado aí no canal. Tá? E você tem que deixar o sininho ativado. Para você ser notificado. E o sub vai notificar você. O cachorro não está latindo para mim pessoal. Está latindo para aquele cachorro lá. Aí é o seguinte. Vai ser ao vivo. Tá? Mas não fiquem preocupados. Porque quem ganhar. E deixar aí o número do telefone celular. Que tem o WhatsApp. Mesmo você não podendo acompanhar. Se caso você estiver trabalhando. Estiver viajando. Perdeu de assistir a live. Eu vou entrar em contato. Para poder, né? Tratar aí com o seu prêmio. Tá bom? Os prêmios vão ser todos enviados na sua casa. Só o coleiro macho e o coleiro fêmea, né? Que eu não vou estar enviando. Ou a pessoa vai vir buscar. Ou eu vou fazer a transferência aí. Do valor da doação que eu passei aí para vocês. Que é R$ 1.500 do macho. Tá? E R$ 1.000 da fêmea. Ah, Devaneiro. Aqui na minha cidade é muito caro um coleiro macho. É muito caro um coleiro fêmea. Pessoal. Mas é o que dá. Vamos falar assim. Para a gente ajudar. Não fica fácil também, né? Só de duas aves aí está saindo R$ 2.500, né? Não é brinquedo, não. Aí depois você coloca aí mais os alimentos. Mais rádio da Tectron. Que não é barato. Só um radinho desse é R$ 500, R$ 400, entendeu? Custo de envio. Nossa, fica caro para caramba. Tempo que a gente tem que correr para trás de correio. Tudo é dinheiro, né? Tudo é gasto. Então, pessoal. Por isso, a gente sempre pede o quê? O like de vocês. O like de vocês é muito importante. O comentário de vocês também é muito importante. Então, não esqueçam de sempre deixar um like aí. Um comentário no vídeo. Para ajudar a fortalecer cada vez mais o canal do Criatório Alcântara. Então, galera. Muito obrigado a todos que acompanham esse vídeo. Deixa eu ver se o homem acorda aqui. Que eu aproveito e já tomo café na casa dele, né? Já saí cedo de casa e não tomei café. Eu venho tomar na casa dos amigos. E eu trago aqui novidade que o Josiel falou. Que tem uma nova contratação. Bora! Bora! É. A latina é para mim mesmo, galera. Os cachorros. Beleza? Aquele forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Vou pôr aqui no prego dele. Aqui, galera. Vou pôr aqui. Deixa aqui cantando. Vai cantar no prego dele. Vai lá, galera. No prego dele. Vai lá, cortando. Ó. 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 Na cara. Me prego. Valeu, galera. Vai lá, cortando. 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 A CIDADE NO BRASIL